Oi, gente! Hoje eu vou trazer o vídeo pra vocês e vou fazer um react do último dia de vida do velho Goku, lá no IPTBR. Esse pedido foi feito pelo nosso ilustre membro JP. Muito obrigada, JP, por ser membro do canal. Tá, eu vi, tá? Eu não tinha visto aquela hora de virar de membro. Muito obrigada. Então, ative o sininho de notificação, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. E eu tô com fone na cabeça, por quê? Porque se você assistiu o último vídeo, que é o de Talk World, ou você viu por que ele tá assim, porque do nada eu consegui fazer funcionar esse lado, só que fui fazendo essa gambiarra. E eu tô com medo de tirar e ele não funciona mais, então eu vou ficar com ele. Vou dormir com ele. Então, esse é o final alternativo, eu acho que não é canon, tipo assim, é uma história. Mas eu também não sei se uma pessoa que desenhou, se acontece só que não é canon, não sei direito. Então, bora lá ver. 1, 2, 3, começou. 1, 2, 3, começou. História criada e desenhada por Rissingifes. Então, o conto de sujeira mangá feito por Dragon Ball Z é uma prioridade... A vida é uma estrada incerta. Muitas vezes tentamos prever o futuro, e no final descobrimos que isso só nos leva a outro lugar. Muitas vezes vencemos desafios que pareciam ser impossíveis de serem enfrentados. Mas depois de derrotá-los, descobrimos uma enorme força oculta. Goku é um personagem que nunca tentou prever onde sua vida o levaria. Ele nunca teve medo de mudar a sua mente e isso sempre o permitiu superar todos os limites com quais ele se deparou. Ele era um poço sem fundo da mais pura coragem. No entanto, esse desejo de ficar mais forte custava tempo. Tempo que ele deixou de estar com seus entes queridos e este tempo jamais voltaria. Essa história que será contada a seguir é a história de como Goku seria no final de sua vida mortal. Uma reflexão natural da sua história do início ao fim, sem desejos nem esferas do dragão para interferir. Como Goku se sentiria sabendo que não teria mais tanto tempo e sobre tudo o que ele aprendeu até então. Essa história feita pelo padrinista Rising Fist é de fã para fã. Ele sequer sabia como vocês poderiam receber este final alternativo. Mas, ele sentia que precisava contar essa história. E como nós achamos ela uma história muito bonita, nós do canal Pop Nerd entramos em contato com o autor. Tivemos a permissão para dublá-la e localizá-la aos fãs brasileiros. Eu espero que gostem. Ufa, tá tudo pronto. Até que não ficou tão ruim quanto esperava. Sinto que a Titi vai gostar das flores que deixei este ano. O seu velho Goku finalmente fez algo direito, hein? Bom, antes tarde do que nunca. Quem diria que algo tão diferente do treino seria tão divertido? Mas eu acho que você sempre soube disso, não é? Ah, Vegeta! Nossa, é você mesmo? Caramba, quanto tempo! Olá, Kakaroto. Realmente, já faz um longo tempo, não é? Meu Deus! Quem diria que você, como Deus da Destruição, tornaria as coisas tão pacíficas? Na verdade, eu sinto falta daquela época caótica. Mas afinal, Vegeta, o que você veio fazer aqui depois de tanto tempo? A verdade, Kakaroto, é que esta não é uma visita para relembrar os velhos tempos. É muito igual a vez, Vegeta. Acredito que a sua vida esteja chegando nos momentos finais. Eu... eu sinto muito. Tá tudo bem, Vegeta. Eu fiquei velho para valer, não é? Ah, não precisa olhar para mim desse jeito, Vegeta. Se quer saber, eu não imagino como isso poderia ser diferente. Se bem que... Que tal um último favor? Que tal uma despedida adequada para esse velho enferrujado? Uma última luta? Pelos velhos tempos? Kakaroto? Eu acho que esse lugar já está bom. Bem, não é um planeta, mas eu acho que sim. Meu coração, Alec. Já faz tempo que eu não fico tão animado. Vê se não me decepciona, Vegeta. Tenha calma, Kakaroto. Eu irei com tudo. Mas apenas se conseguir evitar... Caraca. Caraca. Essa foi uma para ficar marcada, né, Vegeta? Sim, Kakaroto. Foi uma batalha, Chikina. Estou surpreso por você ter lutado com tanto poder contra um senhor de idade. Mas o quê? Vejo você na próxima fita. Velho amigo. O fim da vida chega para todos nós eventualmente. E não há nada de errado em buscar a grandeza. Mas, com tanto tempo nesta terra, também é importante que passemos o máximo de tempo possível com os poucos que ainda fazem essa vida valer a pena. Obrigado por assistir esse vídeo. Por favor, visite o canal do autor dessa história. Deixe o like lá no vídeo original para valorizar o trabalho dele. Esperamos que tenham gostado. Essa dublagem foi feita com muito carinho por diversos fãs de Dragon Ball. A gente vai ficando por aqui. Nos vemos no meu próximo vídeo. Valeu! Valeu, cara. Obrigado, Goku. Até um dia vai se ferrar. Saia daqui. Então, né? Eu não gostei. Não gostei. Achei muito triste. Não gostei. Não entendi o conceito. Não gostei. Achei assim incoerente. Ele fez a história. Olha o que eu vou ver. Ele não tá, tá. Tô brincando. Vou achar que eu tô diminuindo ele. Tô brincando, cara. Tipo assim, a história ficou muito boa. A voz ficou muito boa. A narração ficou muito boa. Tudo ficou muito bom. É só que eu chorei. Então, tipo, eu tô falando isso brincando, tá? Não vai falar que eu tô diminuindo os outros, não, tá? Eu tô brincando. Ficou tão bom, até que, tipo assim, passou. Tipo assim, cara. Passou muita emoção. Eu chorei. Caraca. Eu espero que isso não aconteça. Porque se acontecer, eu vou ficar bem triste. Não vi Dragon Ball, mas eu vou ver. Eu vou ver. Eu tô falando que eu vou ver toda hora, mas eu vou ver. Eu quero muito ver pela Twitch com vocês. Então, eu ainda não vi. Mas se acontecer de eu não poder ver na Twitch, eu vou ver sozinha. Mas eu ainda não vou conseguir ver. Então, gente. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho de notificação pra você ficar por dentro pra eu postar vídeo novo. Porque aqui no canal tem vídeo todos os dias. E se você quiser entrar no nosso grupo aqui no Discord, a gente fica em cá, o lado de madrugada. Ou jogando gart, fazendo um monte de coisa, conversando. Então, se vocês quiserem passar lá no nosso Discord, vai estar aqui na descrição do vídeo. E se você também quiser me seguir no Instagram, também vai estar aqui na descrição do vídeo. É nóis. Se eu falou, até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí Tchau.